Prende tudo já Vai lá, prende a câmera dali Vai lá agora Ai, todo mundo se alimentando aí, ó E prejudica demais, mano E prejudica pra caralho Barulho, gato Olha o churrasqueiro aí, ó Só na carne Quero comer não? Quero comer não? Olha que maneiro a cara aí, Deus O badire da plural Espirito 1 Deve um pau nele, cara Um cacete, não faz ideia O tamanho do cabelo preto O tamanho do mundo do negro Meu mais feio é pra pôr Me dá É que deixa a vontade Apenas aquelas